Olha que lindo esse, essa salada aqui, olha, ela é de serralha, olha que linda. Por isso eu acho que tem o nome de serralha, ela tem umas serrinhas, ó, mas ela, ela crua, eu comia ainda há pouco ali. Ela é amarga, é boa, é boa, acho, pro estômago e tudo, porque ela é boa pra diabetes, pra um monte de coisa. E, olha, é a salada dos antigos, essa serralha, e quando a gente faz ela fritinha que nem couve, ela tem gosto de mostarda, eu adorei, é a primeira vez que eu comi, já faz um tempão. E olha quanto tem aqui, ó, olha quanto tem aqui, ó, eu plantei, eu plantei ela, esse aqui é só as folhas que eu peguei pra fazer salada, olha que coisa mais linda. Aí você lava bem e bota uma colher de vinagre, aqui até mais, né, umas duas ou três, o que você quiser, né, duas ou três, não vai botar muito pra não matar, pra não murchar a serralha, que linda, olha, serralha, olha. Olha, eu vou mostrar depois a mudinha como que é, ok? Esse é o meu pezinho de amora do mato, ele tá carregadinho de frutinha, ó, tão verdinha ainda, mas tem umas já vermelhinhas. Aqui, ó, aqui, ó, viu? Olha aí, tá cheinho assim de vermelhinha, aqui, escondidinha, ó, aqui também, ó, tá cheinho de amorinha do mato. E eu vou arrancar umas pra mim plantar e ter mais mudinha. As minhas plantas tão tudo plantadinhas, que eu colhi, arranquei e plantei aqui, ó, é tudo dente de leão e serralha, como é que se diz isso aí? É serralha e dente de leão, aquelas que tão ali pra dar florzinha dente de leão. E essa aqui, ó, fica serralha, ó. Isso aí, ó, ali. Aqui, ó, aqui eu plantei umas mudinhas de couve e agora deu branco, não lembra, mas olha aqui, ó, tá cheio de sementinha. Aqui, ó, eu plantei, eu ainda não sei o nome direito, mas eu vi que é bom também. O pé de maracujá ali em cima tá brotando, ó, começando a dar brotes, só que é muito pequenininho ainda, ó, é muito pequenininho. Vocês vão ver bem, ó, a serralha, ó, lá que tem aquelas florzinhas em pé, é dente de leão, ali assim até lá é dente de leão. Aqui é a serralha e a salada dos antigos, olha, ela tem gosto de mostarda, ela fritinha, que nem couve. Pica que nem couve, bem fininha e frita, que coisa mais boa. Então é isso aí, até o próximo vídeo, meus amigos. Essas são as mudinhas de serralha, não sei se dá pra ver bem aí, ó, olha, foi daqui que eu tirei as folhinhas, ó. É que o sol aqui eu não consigo ver direito. Essas são as serralhas, não sei se tem mais aqui, ó, tem uma outra aqui. Essa aqui, ó, é bem gostosa. Eu tenho mais, eu tenho mais, agora eu lembrei, eu plantei mais, aí o meu dedo aparecendo.